Hoje teremos que entrar de penetra em uma festa infantil Ei, Eduardo, adoro crianças Óbvio que você adora, tem a mesma idade mental E essa é a animadora de vocês Fala aí, criançada Quem quer brincar de roleta russa? Como é? Uno, uno, falei errado Rastros do alvo estão próximos a áreas de serviço Deu uma investigada Xiu, eu tô ocupada agora O que você tá fazendo? Eu tô no armário, você tá brincando de pique-esconde Você não pode focar na missão por dois minutos? Fala baixo, falta uma pra eu ganhar Ei, Paulo Que? Pera, meu nome não é Paulo, pode me chamar assim Já que você tá na fortuna, pega um e brigadeiro pra mim Pega você mesmo, ué Vergonha Anda logo Eu definitivamente não sou pago pra isso O que é isso? É um óculos super maneiro pra ver no escuro Por que você tem isso? Porque eu sou, na verdade, uma agente secreta Ficou maluca? Tá contando o nosso plano por quê? Ah, relaxa, eu sou uma criança Ninguém vai acreditar Eu sou espantada Sabia que a minha maura suspeita sorrindo? Uou, 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 uou O que tá acontecendo aqui? Por que a música mudou? Eu sou líder por máfia, sobrinha, luz e contava agora Abortar, abortar Paulo, me salva Paulo, mostra o alto, você está cercado, cara